o negócio é sério galera, a parada é séria e hoje recebi uma pá de mensagem de vários inscritos me pedindo pra comentar mais uma tristeza e eu falo sério mesmo que é o fechamento de mais uma Harley Davidson e dessa vez a aba Harley Davidson São Paulo sim pessoal, é uma Harley Davidson de São Paulo galera, e aí eu vou ler aqui o comunicado vou ler de forma rápida o comunicado da aba São Paulo, Harley Davidson comunicado aba Harley Davidson e aba São Paulo Chapter Brasil Rogue pra quem não sabe o que é Rogue é Harley Owners Grupo, Grupo de Proprietários da Harley Davidson em 2021 a aba Harley Davidson completa 10 anos de atividades, foram 5.721 Harley Davidson novas entregues mais de 1.615 HDs usadas e com certeza muitos encontros passeios, festas e conquistas conquistas ao longo desses 10 anos e aí vamos lá as conquistas, hein presta atenção a gente tá falando de uma de uma concessionária que gente pra vocês terem noção da importância dessa concessionária que tá fechando tá por essa política no mínimo sacana da Harley Davidson internacional tá e bota aí do Brasil também melhor concessionária do Brasil em 2017 melhor concessionária do Brasil em 2018 segunda melhor concessionária do Brasil em 2019 pelo DSMP maior concessionária individual do Brasil e uma das maiores da América Latina representando 11% das vendas de todo o Brasil e atingindo mais de 42% de todo o mercado de São Paulo vocês tem noção do tamanho da da importância dessa concessionária que tá fechando? aqui eles continuam na nota essas conquistas foram alcançadas com muito trabalho de um time apaixonado pelo que faz que compartilha dos sonhos e dos desejos de liberdade de cada um dos nossos clientes também é mérito incansável e surpreendente é ROG ABBA São Paulo Chapter Brasil que a cada ano nos ajudou milhares ano ajudou milhares de motociclistas nas estradas conduzindo bondes enfim ele tá citando aqui os bondes e promovendo diversos eventos de treinamento integração festas e muitos encontros um ROG que sempre foi uma referenda uma referência desculpa uma referência para Harley Davidson do Brasil dando palestras atendendo e conduzindo sempre a imprensa ano após ano ano nos eventos oficiais com tristeza é claro mas com sentimento de missão cumprida e certos de que estamos tomando a melhor decisão para os acionistas colaboradores e clientes a ABBA Harley Davidson vai deixar de representar a marca Harley Davidson em 31 de janeiro de 2021 juntamente com outros seis concessionários que por hora presta atenção juntamente com outros seis concessionários que por hora já tomaram as suas decisões o grupo ABBA tem uma gratidão enorme pelo projeto Harley Davidson mas acredita que agora não será possível atingir este incrível trabalho de realizar sonhos de liberdade pessoal através do motociclismo e da marca Harley Davidson em breve apresentaremos ao mercado em nosso mesmo endereço a nossa casa ABBA de casa de cara nova porém o mesmo propósito porém com o mesmo propósito de atender ao público apaixonado pelo motociclismo a Harley Davidson é motocycle né tá falando a Harley Davidson internacional né global vem mudando globalmente e localmente a Harley Davidson do Brasil aí ele é porque tem enfim uma pontuação aqui aí eles dizem aqui localmente a Harley Davidson do Brasil alterou severamente as regras preste atenção pra vocês entenderem a dificuldade dos empresários e aí você que tá me assistindo pare de pensar como peão tá para de pensar como peão e para de pensar como bunda suja tá porque Harley é pra rico é pra cara isso é isso é se os cara lá que tem Harley tá dando BO você acha que não vai dar BO pra você que tá lá na base você que se acha um bunda suja então preste atenção tá porque isso vai alcançar você de qualquer forma mesmo que você ache que Harley é pra rico milionário que não vai me alcançar isso vai lhe alcançar também então preste atenção tá vou repetir aqui a Harley Davidson vem mudando globalmente e localmente a Harley Davidson do Brasil alterou severamente as regras de negócio e política comercial inviabilizando nosso projeto portanto definimos por uma saída amigável tais mudanças vem impactando de forma que o volume de vendas será reduzido drasticamente aumento severo nos preços fim da família Sportster fim da motorização 107 olha que loucura galera dentre outras outras mudanças além da severa redução de margem do concessionário margem de lucro do concessionário galera os caras estão reduzindo eles continuam aqui com certeza deixaríamos de atender muitos clientes dos quais conseguimos nos últimos anos com muito esforço apresentar o universo das duas rodas e seus prazeres o grupo ABBA vai continuar atendendo com muito mais produtos marcas e experiências agradecemos imensamente ao time da ABBA Harley Davidson e fez com que tudo isso fosse possível ao nosso Rogue que a cada ano vem se superando na dedicação ao cliente e claro aos excelentes profissionais que passaram pela Harley Davidson no Brasil e confiaram na ABBA Harley Davidson juntos conquistamos tudo o que fizemos ao longo dos últimos anos aos nossos milhares de clientes o nosso muitíssimo obrigado nosso time continuar aqui para lhes atender em breve apresentaremos e em breve apresentaremos o maior espaço de motocicletas experiências e produtos premium do Brasil desejamos sucesso aos novos caminhos da Harley Davidson e também aos colegas da rede Harley Davidson do Brasil em suas negociações e decisões esperamos a sua visita afinal o que vale é rodar let's ride excelente 2021 a todos ABBA Harley Davidson e equipe tá? li na íntegra a mensagem e aí vocês entendem nessa mensagem a importância de vocês do cara que para de pensar como peão pensa como empresário e pra mim eu vejo dois pontos sempre eu vejo algo positivo no caos ou algo que a gente entende como negativo eu vou tirar coisa positiva aqui mas a longo prazo infelizmente e a longo prazo a mudança é lenta mas o que a gente tá vendo a gente tá vendo que concessionários Harley Davidson não estão mais é como se você mudasse o jogo a regra do jogo no meio do jogo mudar a regra do jogo no meio do jogo e cê acha cês acham mesmo que é por causa da pandemia esses AIDS o desgraçado que vai queimar no inferno porque vai esse CEO da Harley é um desgraçado ele vai queimar no inferno e o capeta vai chamar ele de filho ele ele tá mudando a regra do jogo no meio do jogo e claro que ele vai usar a pandemia a Harley ela vai mal das pernas há 10 anos no mínimo ela já vai mal das pernas aqui no Brasil eu enxergava eu tô falando a minha visão e eu já falei isso várias vezes uma maior acessibilidade das pessoas de classe média baixa ou vamos chamar de classe média as Harley Davidson maior crédito mais pessoas podendo comprar uma Harley mesmo usadas entendendo que dava pra comprar dava pra manter isso nos últimos 5 anos eu tanto que eu consegui comprar minha Harley Davidson zero que é o sei lá 10 anos atrás eu nunca imaginei essa possibilidade e eu não sou rico tá então eu vi aqui no Brasil é a melhoria do crédito mais acessibilidade crédito facilitado graças a política da própria Harley Davidson no Brasil tá e dos concessionários claro toda essa mobilização e aí você vê a decisão tomada pelo CEO que é exatamente uma decisão de diminuir a quantidade de concessionários pra você lucrar mais a marca lucrar mais vendendo menos motos e claro você vai ter que óbvio você vai diminuir a produção você vai diminuir a demanda a oferta desculpa você vai diminuir a oferta e aí claro você vai aumentar a demanda pessoas ávidas pra comprar uma Harley porque vai ser um produto exclusivo do exclusivo do exclusivo nicho do nicho e aí eles querem focar nesses idiotas nesses idiotas que querem ter um produto mais do que exclusivo e aí transformar isso no conceito desse imbecil tá desse CEO que eu rezo pra que ele caia do cavalo e que a Harley se lasque é esse meu pensamento tá então eles acham que a Harley vai virar uma Porsche uma Lamborghini e que pouquíssimos vão querer ter e pagar muito por isso por uma Harley só que é o seguinte cara motocicleta é um troço diferente de carro os caras esse bunda suja desse e eu tô falando como o Zé mesmo eu sou um Zé tá mas esse cara ele tá tendo uma visão como se moto fosse igual a carro moto não é igual a carro é diferente hoje a gente tem no mercado e eu vou repetir isso nós temos uma pá de marca que vai dar pau em cima da Harley é de lambuja a Harley usando no público de véio véio barrigudo véio aposentado nada contra os aposentados tá o Terto já me chamou atenção uma vez meu amigo Terto fala Chico cuidado quando você fala dos aposentados que tem muita gente que não vai entender e vai entender que você tá ofendendo os aposentados não é não mas um monte de gente que não tá trabalhando mais e que vai curtir a grana que tem porque trabalhou duramente por anos da vida mas você vai focar nesse público que beleza tem dinheiro mas você acha que o meu filho que tem hoje sete anos vai querer comprar uma Harley Davidson você acha mesmo a minha filha que tem dois daqui a 18 anos 16 anos vai querer comprar uma Harley Davidson talvez ela queira porque ela me viu de Harley cresceu me vendo de Harley mas você acha que a juventude daqui a 10 15 20 anos vai querer comprar uma Harley é mesmo é sério como é que a gente faz pra atrair esse novo público fazendo motos pra esse novo público e eu não tô falando de moto transformer não mas são motos acessíveis pra esse público motos que os jovens eles entendam pô eu quero ter uma moto dessa é clássico é legal por que que houve o boom com o Arnold Schwarzenegger o exterminador do futuro de fetebol cara por que que houve o revival da Harley Davidson que tava ó tava na zerda por causa do público jovem pô eu naquela época eu era adolescente pô eu assistia aqueles aquele cara usando aquela jaqueta aquela moto e outros amigos meus que são quarentões hoje assistiram o exterminador do futuro 2 e muitos outros americanos indianos japoneses africanos europeus assistiram e outros latino-americanos assistiram esse filme e quiseram ter uma Harley e a gente era adolescente então por que que vai ser diferente agora por que que a Harley vai focar nos véio você acha mesmo que véio vai comprar a Harley não vai eu digo que não vai sabe por que porque véio tem problema de coluna véio tem problema de um monte de coisa o véio ele não vai aguentar a Harley a Harley é uma cadeira elétrica a Harley treme ah mas tem agora os motores a Harley tem não é tão confortável assim você acha que o véio vocês estão falando de milionário aquele cara milionário mas ele pode comprar uma CVO que é extremamente confortável é verdade show de bola mas você acha que o véio vai comprar uma CVO ele vai pra uma Honda aquela Honda Goldwing que é maravilhosa e é mil vezes melhor do que uma Harley maravilhosa mas é muito pesada a mesma coisa da CVO pesada igual só que tem muito mais tecnologia muito mais conforto ou ele vai pra uma BMW essa nova Touring da BMW 1250 e outras marcas assim como a própria Triumph e se falar de moto old school classic a própria BMW vai lançar aqui no Brasil a R18 que já foi lançada lá fora a Triumph tá aí com excelentes motocicletas melhores do que a da Harley mas é por causa do barulho potato 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 tá bom você quer ter o barulho do potato pagar 100 mil no mínimo pra ter um potato potato é mesmo eu tenho certeza que essa estratégia da Harley tirando os motores 107 que são mais baratos tirando a linha Sportster que pode sim ter uma sobrevida com o motor aí modificado porque esse motor da Sportster o Evolution já tá no limite da vida por causa da emissão de poluentes mas dá pra dar um revival tirar o motor 107 mudar a questão dos concessionários eles estão fazendo isso de sacanagem aqui no Brasil é de sacanagem eles estão fazendo isso com concessionários pra peneirar e dizer assim vamos diminuir se nós temos hoje 25 concessionários no Brasil vamos diminuir pra 10 a gente vai fazer uma peneira aí 10, 5 não importa quem quiser comprar uma Harley vai lá em São Paulo e compra paga aí o que for a gente só quer o cara que tem muito dinheiro pra gente poder ter muito lucro mas esse mesmo cara que tem muito dinheiro ele vai na BMW aí os caras da BMW falavam não, peraí não pega essa Harley não, a gente tem uma moto maravilhosa pra você monta aí a gente tem tais benefícios que são os mesmos da Harley aí você vai na trave você tem as motos melhores você acha que esse milionário ele só vai ficar na Harley porque a Harley é Harley é sério vocês acreditam mesmo nisso a Harley Davidson no Brasil vocês se acham tão soda assim vocês vão cair no cavalo vocês estão há mais de 10 anos perdendo a curva de vocês de lucratividade tá caindo de vendas de motos no mundo tá caindo vocês ainda dão esse tiro no pé eu quero ver até quando vocês vão manter esse louco pra tocar essa empresa pra mim Harley Davidson é moto pra todos eu sei que nem todos podem ter principalmente aqui no Brasil mas do jeito que vocês estavam fazendo e eu não tô falando de pandemia eu não tô falando de dólar eu não tô falando disso isso é um argumento que eles usam uma justificativa pra aproveitar essa sacanagem que eles estão fazendo tanto com o público quanto com os concessionários isso é um argumento e se você é tolo pra acreditar continua nesse mundo de Alice aí porque muitos concessionários muitas marcas concessionários não muitas marcas estão usando esse argumento da pandemia pra poder enfiar a faca em vocês vender moto a 38 mil CB500X a 38 mil tem otário que paga pagar 80 mil reais no Onix um carro bosta então enquanto tem gente pagando a gente vai vender desse jeito vai olha lá fora olha lá fora faz o exercício eu não tô falando porque Estados Unidos é melhor olha lá fora presta atenção se houve um aumento tão absurdo assim lá fora presta atenção presta atenção sabe por quê? se os caras aumentarem um absurdo como fizeram aqui os caras não compram lá fora é assim os caras dão valor ao dinheiro que tem não compram não compram na hora de eu vou dar um exemplo a Apple a Apple muitas empresas hoje estão pensando no estilo Apple o estilo Apple é o soda tipo vamos lançar mesmo ser carregador vamos botar um iPhone aí passando a barreira dos mil dólares dane-se a gente tem um bando de jegue porque você que tem um iPhone você é um jegue tá você é um jegue pô fica chateadinho comigo não eu sei que você tem iPhone é meu inscrito gosta de mim mas você é um jegue você é um jegue como é que você vai pagar 12 mil reais no celular você é um jegue você é uma mula você é um cara meio estúpido 12 mil reais no iPhone tudo bem você tem seu direito de compra mas que você é um jegue você é isso aí eu acho você é um jegue um jumento porque véi pagar 12 pau no celular é quanto de jumento você pode ter um milhão de reais mas você é um jumento não paga 12 mil reais no celular mas aí que tá a Apple ela tá fazendo escola todas essas marcas tão seguindo a onda da Apple porque tem um bando de jegue que compra os aparelhos da Apple que são excelentes não tô dizendo que é ruim não mas os caras tão fazendo escola e aí agora a Harley vai no pensamento da Apple rapaz a gente tem um público que quer a Apple tem um público que vale um trilhão a empresa mais cara do planeta ah vamos nessa pô bota aí tem tolo que paga vamos lá bora ver até onde essa bolha vai ah deixa eu falar uma coisa a venda de celulares tem caído no mundo tá tem caído porque não tem muitas inovações tecnológicas em celulares você só vê quantidade de megapixels aumentando nas lentes e só só vê isso né os celulares aumentando as câmeras ficando mais cabriocráticas medialvagens agora vai nesse pensamento aí você tendo a empresa de moto aí ó seu senhor da Harley esse cara não vai assistir mas as empresas tão seguindo essa linha aí achando que todo mundo é trouxa mas lá fora não tem tanto trouxa assim não vamos ver até onde vai toda bolha ela chega um momento que ela estoura tá a bolha da Harley vai estourar